Será que ainda tem fila hoje? Então vamos a nossa BR-470 para fazer contato com a Jamile Cardoso, que está lá para mostrar como é que está o movimento para a gente. A Jamile, oi Jamile, boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso Balanço Geral, né? Mostrava as imagens de ontem da 470 congestionada, muito movimento. Como é que está hoje? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Um feliz 2019. Olha, neste momento o trânsito é tranquilo na BR-470, por incrível que pareça, viu? Muita gente achou que hoje nós teríamos, sim, congestionamento. Mas o Carlos Medeiros, que está voltando hoje de férias, vai mostrar para a gente ao vivo. Nós estamos aqui no trecho da 470, na cidade de Blumenau, bem pertinho do acesso à Via Expressa. E aí a gente percebe, claro, um aumento de fluxo de veículos em direção ao Alto Vale, e não mais ao litoral, como nós vimos nos últimos dias. É a famosa volta para casa, mas não há pontos de congestionamento. Informação que eu confirmei agora há pouco com a Polícia Rodoviária Federal por telefone. De acordo com os agentes que estão de plantão, o trânsito está se influindo normalmente nos dois sentidos da rodovia nesta quarta-feira. O que pode acontecer é algum ponto de lentidão, que os motoristas tenham aí que reduzir a velocidade nos acessos aos municípios. A gente sabe que o trânsito, ele deve, de fato, ter aí a velocidade diminuída nesses locais e por isso é muita tensão. Agora, a BR-101 continua congestionada. De acordo com a PRF, neste momento, há filas e congestionamentos na BR-101 no sentido norte da rodovia. E a Polícia Rodoviária Federal já divulgou para a gente um balanço da Operação Fim de Ano. Essa operação que começou na quinta-feira, dia 28 de dezembro, e se encerrou à meia-noite. Ela está dentro da Operação Rodovida, que vai seguir até o dia 9 de março. Mas nesse período, durante esses cinco dias, foram registrados 110 acidentes que deixaram 139 pessoas feridas nas rodovias federais de Santa Catarina. A boa notícia é que nós não tivemos o registro de morte no local do acidente. É isso que passa a Polícia Rodoviária Federal. Além disso, nós tivemos aqui em Santa Catarina 4.500 infrações que foram lavradas pela PRF. São aí infrações cometidas pelos nossos motoristas. Foram 239 flagrantes de motoristas que estavam dirigindo sob efeito de álcool e mais 242 flagrantes de ultrapassagem em local proibido. Além disso, foram autuados 606 veículos por ocupantes que estavam sem o cinto de segurança e mais 150 crianças sem a cadeirinha. Vejam só, ainda tem pai que sai sem a criança na cadeirinha. Além disso, durante essa operação, a polícia conseguiu recuperar quatro veículos e 43 pessoas foram detidas. Portanto, é o saldo da Polícia Rodoviária Federal com essa boa notícia sem o registro de mortes nas estradas federais de Santa Catarina e, neste momento, o movimento tranquilo na BR-470, porém a BR-101 congestionada. Eu volto com você aí no estúdio, Joelson. Ok, muito obrigado, Jamila Cardoso, portanto, nos trazendo informações ao vivo do movimento da BR-470, diferente de ontem. Ontem estava congestionada, muita gente voltando para casa aí no primeiro dia do ano. Hoje já um pouco mais tranquilo. Agora, há uma expectativa também, o movimento foi grande ontem na volta para casa porque muita gente voltava a trabalhar no dia 2. Agora, tem muitas empresas ainda em férias coletivas que só voltam a trabalhar no dia 7 de janeiro. Então, de novo aí no fim de semana, no domingo, no dia 6, nós devemos ter novamente congestionamentos na BR-101 e também na BR-470 porque essas pessoas que voltam a trabalhar no dia 7 vão voltar para casa.